Eu sei que tá ruim viver longe de mim Admite que tá com saudade Tentando se enganar com outra em meu lugar Tá na cara que esse seu jogo não vai durar E vai ver que o que vive é ilusão Tentando disfarçar uma louca paixão Vamos parar com essa brincadeira O amor não é quebrar a cabeça E como um rio que diz água no mar Estou aqui pra você Vou me entregar de coração E tudo que você quiser Vou fazer você minha mulher Eu sei que tá ruim viver longe de mim Admite que tá com saudade Tentando se enganar com outra em meu lugar Tá na cara que esse seu jogo não vai durar E vai ver que o que vive é ilusão Tentando disfarçar uma louca paixão Vamos parar com essa brincadeira O amor não é quebrar a cabeça E como um rio que diz água no mar Estou aqui pra você Estou aqui pra você Vou me entregar de coração E tudo que você quiser Vou fazer você minha mulher E vai ver que o que vive é ilusão Tentando disfarçar uma louca paixão Vamos parar com essa brincadeira O amor não é quebrar a cabeça E como um rio que diz água no mar Estou aqui pra você Vou me entregar de coração E tudo que você quiser Vou fazer você minha mulher Tentando disfarçando E tudo em que dáia E até a próxima E aí E a tessão 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 E a tessão Tessão E a tessão E aí E aí E aí